Sim! Joguei Assassin's Creed Valhalla e neste vídeo eu quero trazer pra vocês as minhas primeiras impressões, pessoal. Existem detalhes dos quais ainda eu não posso comentar, mas no geral, dentro do que tá permitido, vai ser demais explicar e detalhar mesmo, né, com vocês, compartilhar toda a minha experiência, beleza? Quer saber o que eu achei? Quer saber o que tem de novo? Então nem sonhe em sair daqui agora. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e dessa vez um vídeo muito especial. Como eu já comentei, né, eu vou falar com vocês sobre as primeiras impressões que eu tive ao jogar o game. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer demais a Ubisoft Brasil e toda, né, a sua equipe de assessoria que entraram em contato comigo e me cederam aí essa incrível oportunidade, né, me convidaram pra testar o jogo de forma antecipada, conhecer o projeto e quase morrer do coração com tamanha alegria, meu, sério. Durante a experiência aí eu quase chorei umas três vezes, cara, de muita alegria, meu, é sério. Eu não esperava estar passando por isso e é muito bacana. Obrigado! Obrigado pela confiança e parabéns pela incrível estrutura, né, que nos permitiu aí testarmos o jogo na segurança de nossas casas, pessoal. Foi muito legal. O gameplay que vocês estão vendo aí atrás, tá, é meu, é o Lil jogando, aprendendo, né, apanhando aí. E busquei testar as coisas que eu mais tinha dúvidas mediante as informações que pouco a pouco foram dadas pelos desenvolvedores criativo e narrativo nas entrevistas nas quais a gente até já abordou aqui, né. Nem todas as informações que eles deram na mídia estavam disponíveis, né, pra mim nesse momento, porque essa não foi uma build final, tá, pessoal. Como vocês podem ver ali abaixo, né, está em construção, está em progresso, mas pude ver várias coisinhas e posso afirmar que o jogo tá extremamente lindo, cara. Rodou bem liso pra mim, não tive qualquer problema, né, que desabonasse, assim, vamos dizer, a minha experiência que durou aí aproximadamente três horas e meia. São tantas informações, tantas coisas que eu vou separar em outros vídeos, pessoal, tá, esse vídeo aqui ele vai ter algumas delas e logo mais, à tarde, eu vou soltando outros, tá bom. Provavelmente entre hoje e amanhã vai estar tudo no ar, vocês vão poder ver, então fiquem ligados, quem não ativa, né, o sininho, ativa aí pra não perder nada. Bora lá falar um pouquinho? Ah, pessoal, uma coisa, né, que eu já quero deixar muito claro aqui e ir rebatendo, né, toda essa galera que julgou o game por ter visto uma build vazada, inacabada, então, não, Valhalla não é um Ctrl-C, Ctrl-V de Odyssey, tá bem à frente dele, tá, já fica aqui pra você que tá curioso, beleza, vamos lá? Bom, começando pela ambientação do jogo, francamente, tá sim impecável, tá, sério, embora eu tenha experimentado, né, aí uma única região do mapa, ela era bem extensa e claramente eu pude sentir ali jogando detalhes na ambientação que me chamaram muito a atenção. A todo momento a gente conseguia ver animais silvestres passando por nós, desde animais maiores, né, como os que já tinham nos games anteriores, mas como também aí pequenos, como coelhos, por exemplo, né, eles estão bem mais à vontade, eu acho que posso dizer assim, e não é necessário aí correr pro meio do mato pra encontrá-los, você pode andar, né, está andando ali por uma estradinha e simplesmente eles estão ali na beira da estrada, vão passar, vão se assustar com você e tal, isso tá bem legal. Agora ficou muito mais perceptível as nuvens passando pelo céu e te fazendo sombra, te expondo ao sol, te fazendo sombra outra vez, te expondo ao sol. Nos games anteriores isso era bem lento e quase ninguém notava, agora não. Ficou bem perceptível e mais pé no chão, vamos assim dizer. Se você ficar ali parado em um lugar, logo você vai notar que as nuvens, né, elas estão passando por você e se você simplesmente observar, por exemplo, ali objetos ou construções ao redor, isso fica ainda mais claro. Galera, eu sei que são detalhes assim que pra muita gente, tipo, meh, mas pra mim, cara, quem me conhece, sabe que pra me encantar, basta caprichar nos detalhes e sim, estão caprichados. Detalhes como você vir correndo e ao descer um morro, né, o personagem fazer isso aqui, ó, pra mim é incrível. Pega aí de novo essa movimentação que ele fez, a animação do boneco, fluida, né, e bem mais pé no chão, certo? A movimentação, pessoal, ela tá mais humana mesmo e não algo seco, tá? E isso acontece, pelo que eu entendi, em todo o game. Eu não notei movimentos quadrados, bruscos, é, nossa, é bruscos, eu acho que é assim que fala, né, bruscos. Eu não notei isso, quando você corre, por exemplo, e aperta aí o botão de agachar, o boneco, ele não para do nada e agacha, ele derrapa, caras, ele derrapa. Como vocês podem ver aqui, a movimentação do personagem de corrida, né, tal, ali, é idêntica, cara, muito parecida pra mim com a do Connor. E eu gostei desse jeitão mais selvagem, assim, estrambelhado de correr, saca? Gostei bastante. É, subir em árvores, feito um gato, também é possível, cara. E outra referência, né, outra coisa que lembra também Assassin's Creed 3, né, que foi aí o primeiro Assassin's que a gente subia em árvore e ficava ali parado, né, entre dois galhos olhando e tal. Tá bem legal isso aqui também, pessoal, é possível e tá safe. Aliás, deixa eu até já comentar com vocês, né, que eu sei que vão perguntar sobre o parkour. Então, galera, eu acredito que no evento da Ubisoft Forward, né, eles já vão ter encantado vocês com detalhes sobre o parkour. A gente não sabe, tá, eu não sei, esse vídeo tá sendo gravado antes, então eu não sei o que eles vão mostrar no evento, tá, mas acredito que eles vão falar sobre o parkour sim. O que eu posso já afirmar pra vocês, tá, é que em determinado ponto do game, eu não pude capturar, mas em determinado momento ali, eu vi o personagem fazer coisas com o corpo que eu não via desde Unity e Syndicate. Então, ó, tá legal, beleza? Tá legal. Eu nunca fui mestre, né, em fazer parkour nos games. Eu, às vezes, eu instalo Unity aqui, eu fico feito louco tentando fazer igual aqueles caras, né, dos vídeos lá da gringa e tal, mas eu não consigo, cara, eu sou muito ruim. Então, talvez seja eu mesmo que não tenha conseguido replicar um bom parkour em lugares específicos, mas tem um lugar ali certinho onde eu vi coisas ali que eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu comentei com a pessoa que tava comigo ali fazendo o teste e tal, enfim, vocês vão ver. Os comandos, pessoal, eles estão, assim, bem parecidos, tá, com os dois últimos jogos, o que pra mim foi ótimo, porque não foi preciso muito tempo pra se adaptar. E quando vocês tiverem a chance de experimentar, eu tenho certeza que vocês vão se adaptar também rapidamente, tá bom? Temos botões pra pular, correr, esquivar, e igual os jogos anteriores, né, se você segurar ali o botão de esquiva, ele vai dar a famosa roladinha. Diferente de Odyssey, que tínhamos que apertar dois botões pra parry, agora temos um único botão exclusivo pra isso. Botões pra ataque fraco, fortes, e o forte, né, se você segurar o botão, ele vai reunir aí mais energia na mão ali pra poder atacar de maneira que dê mais dano no inimigo. Enfim, tá bem legal. Temos uma nova roda de opções, né, uma roda de seleção, hein, que nos permitem funções bem interessantes, pessoal. Quando a gente segura o botão, né, a seta pra baixo, pressionou a seta pra baixo, segurou, ele vai abrir essa roda, né, de opções. Começando aí com o básico, que é assoviar pro cavalo, tá? O cavalo em si, ele tá ok pra mim, tá? Em nenhum momento ele sofreu daqueles problemas que a gente tem em Odyssey, que quando a gente chama, só aparecia ali o cavalo em branco pra depois carregar as texturas, vocês se lembram? Aqui tá bem de boa, tá? Até mesmo nessa build que não é final, foi lisinho pra mim, tá? A experiência com o cavalo foi show de bola. Agora, algo que a gente já tem em outros jogos, mas na franquia ainda não tínhamos, é a energia do animal, tá? Conforme você corre com ele, a barrinha vai diminuindo. É a estamina, né, a energia, tá? O fôlego, né? Isso foi uma ótima adição pra mim, tá? Já que nos games anteriores, né, a gente não tinha isso, o cavalo tinha fôlego eterno e agora a gente tem uma sensação de realidade melhor. Ainda é possível nós marcarmos um lugar no mapa e pressionar um botão pra que o cavalo vá até lá automaticamente, né? Lá pro destino que você quer. Só que agora foi adicionado uma câmera cinemática, né? Onde a gente consegue ver de forma mais, entre aspas aí, bonita o nosso trajeto. Eu, particularmente, eu uso muito pouco esse lance de trajeto automático. Eu gosto de fuçando, entrando pelo meio do mato e tal, nem sempre ali pelas estradinhas. Mas pra quem curte, tá aí uma adição legal, tá? Pescaria, galera! Pescaria! Agora, quando você estiver próximo a algum rio, né, você pode habilitar essa opção pra que o Eivor consiga coletar peixes. E com isso, aumentar aí a sua saúde. É muito legal, tá? Ele pega, tipo, um... uma corda, né? E joga lá com uma isca e tal, o peixe aparece e você vai puxando até pegar ele. Isso aqui, galera, talvez, né, não sei se vai decepcionar algumas pessoas que estavam achando que essa corda que ele tinha próximo da cintura era algum equipamento pra escalar, tipo igual os irmãos Frye, tá ligado? Mas não. Até onde eu pude ver, isso aqui é só pra pescar mesmo. A gente não sabe, né, se existem melhorias pra este equipamento em si, se vai aparecer isso futuramente, não sei, tá? Até o momento é pra pescaria, beleza? Meditar! Galera, esse aqui é aquele esquema de meditar padrão que os dois últimos títulos já tinham, tá? Só pra você poder passar mais rápido as horas. Aqui, pessoal, tá dizendo apito, né? Mas eu acredito que seja o lance de você assoviar pra chamar a atenção dos inimigos. De todos os itens da roda, foi o único que eu não testei, pessoal. Sorry! Eu realmente, eu me esqueci, cara! Eu me esqueci! Mas eu suponho que seja isso, porque antigamente você apertava pra baixo rapidinho pra assoviar. Se você segurasse, né, ele chamava o cavalo. Como agora, nós segurando, ele abre toda essa roda e nós já temos um ali específico pro cavalo, como que nós assoviamos, né, pra chamar a atenção do inimigo? Então eu acredito que seja essa opção aqui por nome apito, tá, pessoal? Desculpem mesmo. Depois eu vou buscar essa informação com outros amigos que estavam testando. Quero ver se eles usaram aqui pra poder tá retificando e falando pra vocês aqui nos comentários, beleza? Desculpa mesmo. Toca o berrante, seu moço! A opção Start Raid, né, o próprio nome já diz aí. Aqui você chama seus companheiros, né, pra começar uma raid, uma raid, enfim, do jeito que você quiser falar aí. Pra você, junto dos seus amigos, né, você poder investir contra algum forte, algum mosteiro, né, e assim por diante. Quando você toca, que automaticamente a câmera fixa na água, reforçando que os amigos só podem chegar através dos dracars, pessoal. Vocês lembram que o diretor, ele comentou isso aí em uma entrevista, né? A gente falou aqui também, caso você esteja muito longe dos rios, você não consegue fazer isso e tal. Então olha aí. Tocha. Bom, aqui não tem segredo nenhum, né, é a tocha clássica aí. É... item que nos ajuda em locais mais escuros. Isso aí não mudou nada. Por fim, eu sei que vocês querem saber sobre isso aqui. O capuz, o gorro, né, que aqui de fato é um manto. Manto, pessoal, porque quando você seleciona, né, o Eivor cobre não só a cabeça, mas o corpo também, escondendo aí dos inimigos todas as armas. Se lembram também que os diretores disseram que a gente teria um botão pra pôr e remover o capuz a hora que nós quiséssemos e que serviria de ajuda na furtividade? Tá aí. Com o seu corpo praticamente coberto, né, você consegue, em casos específicos, passar por desapercebido. Louco demais, né, caras? Ó, realmente, eu gostei pra caramba disso aí. Bom, e essas são as funções da nova roda de opções e pra habilitá-la, como eu já falei, basta você segurar o botão pra baixo, tá? Se você apertar a seta pra baixo, assim, rapidinho, ele vai ativar rapidamente também a última opção que você tinha usado, tá? A visão de Odin, cara! Que legal! É a visão de águia que nós tínhamos antigamente nos games da franquia, né, o, entre aspas, aí o sexto sentido, pelo DNA ISO e tal, aquela coisa toda. Pessoal que não curtia, né, o lance da águia fazer as marcações, alegrem-se que a visão da águia, ela está de volta, né, pra detectar não somente os inimigos, como também todos os pontos de interesse próximos do personagem. O corvo em si, ele serve pra te dar uma visão mais ampla do território, mostrar quais as interações, né, a longa distância e tal, mas eu confesso que eu não testei ele pra marcar inimigos em si. Ao menos, né, das vezes que eu usei, ele só me mostrava os objetivos, tá? É, como a gente vai ter meios de melhorar as habilidades do corvo, pelo que foi dito em entrevista pelos diretores, pode ser que as suas habilidades fiquem ainda mais robustas do que eu pude testar nessa build. Por mim, tá, está super de boa do jeito que tá. Só de poder usar a águia, né, pra mostrar, né, uma visão mais ampla do território onde eu estou, e quando estiver mais perto dos inimigos, dos pontos de interesse, utilizar a visão de Odin lá no antigo esquema de visão de águia, cara, eu tô completasso quanto a isso. Tô muito contente porque eu começo a enxergar com isso, aquela questão, né, que o Darby McDevitt falou que esse game, ele tem mecânicas pra agradar os jogadores antigos e os jogadores novos. Como fazer com que o game continue atual, né, com as mecânicas atuais, porém com detalhezinhos assim que a galera das antigas vai curtir. Cara, é esse tipo de coisa, meu. Estão no caminho certo. Temos agora de volta aquela tela de espera onde a gente pode interagir com o personagem. Finalmente a Ubi nos ouviu e não teremos mais a tela monstruosa, estática, que tínhamos em Odyssey. Aqui nós podemos outra vez, assim como em Origins e nos games mais antigos, né, ficar interagindo com o personagem em si. Essa é a tela, eu entendo assim como a tela de sincronização do Animus, né, Mas tem um porém, cara. Assim, na build que eu usei, esse tempo, né, de loading foi muito rápido. Eu mal consegui mexer ali com o personagem, dar uma olhada bem detalhada e tal. Foi muito rápido, né. E eu acredito que na nova geração, cara, com o lance do SSD e tal, meu, não vai nem fazer muito sentido termos a tela em si, porque os loadings, né, segundo a promessa da nova geração, vai ser algo assim num estalo, né. Todavia, eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz. Melhor isso aqui do que aquela tela que demorava um século e a gente não podia fazer nada, né. Legal. Galera, como eu comentei com vocês, existem muitas coisas a serem comentadas, detalhadas e em um único vídeo, meu, não seria possível tudo isso, né. Por isso, neste primeiro vídeo eu mostrei só alguns pequenos detalhes, só pra dar aquele gostinho. E eu sei que vocês estão loucos pra saber sobre o combate em si, a lâmina oculta, a furtividade, a inteligência dos NPCs. E se realmente vocês estão afim de saber a fundo sobre esses detalhes, não percam o próximo vídeo que sai daqui uma hora. Daqui uma hora, exatamente. Vocês podem contar aí. O novo vídeo vai estar aqui no canal e venham pra cá ver, tá. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse próximo conteúdo. Torno a dizer que tudo o que vocês estão vendo aqui, pessoal, está em produção. Ah, Kaleo, eu não gostei do gráfico. Ah, eu não gostei do rosto do personagem. Precisa ficar claro que não é uma build final. E caso você não saiba, né, o polimento é uma das últimas etapas realizadas em um jogo. Então, não se deixe influenciar por esse tipo de coisa, tá. Eu realmente gostei muito do que vi e não me importo nem um pouco caso existam aí pessoas com opiniões diferentes. Como eu já falei aqui no canal, sempre falo isso, videogame é uma experiência única e pessoal pra cada pessoa. Se eu gostei do gráfico que eu vi durante o meu gameplay, eu mal posso esperar pra ver a versão final no dia de lançamento. Galera, sério, tá demais. Infelizmente, né, vocês não estão enxergando o que eu estou vendo aqui, porque tem lá a compressão do YouTube e tal. Enfim, vocês sabem como é que é, né? Mas, ó, vai por mim. Tá lindo. Galera, daqui uma hora nos vemos e caso você esteja vendo esse vídeo, né, bem depois do lançamento, aqui nos cards finais eu vou colocar o link do próximo pra você já clicar e ir pra lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!